Na verdade, essa apuração eu tinha feito ela ontem, antes dessa decisão dele de intimar o Elon Musk pelo X, né? Então, naquele momento, a percepção do Supremo já era que o ministro Alexandre de Moraes não faria um gesto em direção aos bolsonaristas e também à direita do país, a título de pacificação de ambiente político. O que os bolsonaristas estavam querendo? Que ele arquivasse pelo menos um dos inquéritos que corre hoje no Supremo Tribunal Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro para que arrefecesse o clima beligerante que a gente vê sempre agora nas vésperas das eleições, né? Parece que é uma tendência já no Brasil que esses polos muito díspares na política, eles se confrontem sempre, especialmente nesse período pré-eleições. Então, os ministros que eu ouvi em caráter reservado do Supremo Tribunal Federal dizem o seguinte, que nesse momento, Alexandre de Moraes, de certa forma, estava politicamente um pouco enfraquecido por conta desses pedidos todos de impeachment contra ele que os parlamentares insistem em aventar. Por enquanto, não tem nada formal, mas para essa ameaça sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre o Supremo Tribunal Federal, porque se tem um processo de impeachment contra um dos 11 ministros, não é apenas esse ministro que vai ser afetado, mas também o Supremo como instituição. Então, um gesto desse sentido, na leitura desses ministros do Supremo Tribunal Federal, seria uma forma de admitir que o ministro Alexandre de Moraes estaria sendo pressionado e a tendência é que ele não fizesse nenhum gesto. A história estava tão certa que, logo depois que eu falei com esses ministros, o Alexandre de Moraes foi lá e intimou Elon Musk por meio do X. O X, na verdade, acaba sendo uma espécie de ferramenta importante da direita, porque tem o apoio, as direitas acabam tendo o apoio de Elon Musk e ele também tem entrado em embates com o ministro Alexandre de Moraes. Vocês vão lembrar que ali no primeiro semestre teve ataques ao ministro por meio da rede social por parte do bilionário. Então, essa atitude agora do ministro Alexandre de Moraes deixa claro que não, que ele não está recuando nenhum passo nessa situação e muito, não somente, não é uma questão de orgulho próprio do juiz, mas é uma questão de colocar, de fincar um limite em relação ao judiciário, porque é uma forma de dizer que o judiciário não vai suportar, não vai tolerar qualquer atitude, especialmente em período eleitoral. É uma forma de mostrar que tem regra no Brasil, sim, e se uma empresa estrangeira quiser fincar pé no Brasil, ela precisa cumprir essas regras, inclusive no sentido de apontar quem é o representante legal dessa empresa no país. A gente não atura ali no caso o desrespeito à ordem, mas só para a gente ter, inclusive você fez duas colunas muito boas aqui dentro desse assunto, Carol, para a gente ter esse recorte específico dessa parte de que Moraes então teria consultado os colegas antes de tomar essa decisão de intimar Musk, como a gente viu, falando de uma possível suspensão do Twitter aqui no Brasil, se eles não apresentassem esse representante legal aqui no Brasil. O que é exatamente essa apuração de como foi esse movimento do Moraes antes de fazer a notificação em si diretamente? Olha, isso é importante porque em decisões muito polêmicas é uma praxe no Supremo Tribunal Federal que o ministro, que o relator do caso, de certa forma consulte seus pares antes de dar uma decisão individual que vá mexer muito com os ânimos da nação, que é esse caso do X, né? O mundo político está em polvorosa, as big techs também estão bastante preocupadas. Então, o que acontece? Existem alguns ministros no STF que têm interlocução mais próxima do ministro Alexandre de Moraes, ele quis conversar com esses ministros antes de tomar essa decisão, não é nada ilegal, muito pelo contrário, é uma atitude prudente do ministro, porque em algum momento essa decisão monocrática vai acabar indo para o colegiado se, por acaso, ela resultar numa retirada do X das atividades do país. Ele deu um prazo de 24 horas, ele já tinha dado um prazo de 24 horas lá no dia 18 de agosto agora. intimou a advogada constituída no processo que tramita hoje contra Elon Musk no STF a dizer se ela é mesmo a representante legal do X no país. Não houve resposta passados 10 dias. Então, na verdade, essa atitude de Moraes não foi uma afronta a Elon Musk, foi, como se diz assim, uma última chamada. Vamos te dar uma última chance para responder isso, senão eu vou tirar, sim, o X do país. Isso ele já poderia ter feito nove dias atrás, porque, assim, ele deu um prazo de 24 horas que acabou durando 10 dias e não teve nenhuma resposta. Então, os ministros do Supremo, que ele consultou, apoiaram ele e falaram que é isso mesmo, que a justiça precisa afincar um limite nisso, que não tem como se comportar como se fosse terra de ninguém. Então, e no caso de não haver resposta do Elon Musk ou do suposto representante legal do X no país, Alexandre de Moraes deve mesmo suspender as atividades do X no país e isso tem apoio de boa parte de ministros do STF, porque isso em algum momento vai parar, sim, no plenário, se essa decisão for dada continuidade a ela.